As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. O Instituto Rio Grandense do Arroz é um dos organizadores do 24º Encontro do Arroz de Barra do Ribeiro, que ocorre no dia 14 de agosto, no pavilhão da Igreja Santa Teresinha, na BR-116, quilômetro 338, com acesso pela rua Olício Vitorino, Ongarato. A abertura oficial está marcada para as 9 horas da manhã. O primeiro palestrante será o meteorologista Solismar Preces, do 8º Distrito de Meteorologia, que falará sobre as previsões climáticas para a próxima safra, a partir das 9h30 da manhã. Às 10h para as 10h da manhã, o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio Dalluz, apresenta análise e perspectivas para o mercado do arroz. Às 10h30, o Cadastro Ambiental Rural e as suas principais dúvidas serão enfocadas pelo assessor da Farsul, Eduardo Condorelli. Às 11h30 da manhã, o primeiro diretor administrativo da Farsul, Francisco Lineu Chardon, participa de debate como moderador. Após o almoço, à 1h30 da tarde, o assessor da FETAG, Rodrigo Preces, aborda o tema Sucessão Rural. Às 12h30, o pesquisador Felipe Carmona, palestra sobre integração lavoura-pecuária em áreas arrozeiras sob preceitos conservacionistas. O encontro se encerra com debate às 4h da tarde, tendo na moderação Carlos Nassif e com a participação do agrônomo Rodrigo Schenfeld, gerente de pesquisa do IRGA. São promotores do evento a Secretaria de Agricultura e Pecuária, os sindicatos Rural e dos Trabalhadores Rurais de Barra do Ribeiro e a EMATER.